PING PONG Oi 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 Inscreva-se Lá 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 Bebê Tubarão Você fez! A minha barriga A minha barriga Tá doendo Mas eu não consigo ir ao banheiro Então eu vou te ajudar Ei ei Não espere mais Ei ei Junte-se a nós Oi oi Tá esperando o que? Ah Vamos lá! Bebê Tubarão e PING PONG Dance quando quiser onde estiver PING PONG E Bebê Tubarão Dança e aventura Bebê Tubarão Bebê Tubarão Não se preocupe Eu vou te ajudar a ir ao banheiro facilmente Sério? É claro! Vamos começar conhecendo uma amiga especial A nossa amiga Privada Privada? Ah É Olá Brooklyn Oi Uau a nossa amiga Privada Olá Hahaha Eu sempre espero por um som de toque 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 Sempre espero pra brincar com os meus amigos Toque 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 Exatamente! Quando eu ouço uma batida, vou te receber abrindo bastante a minha tampa! Aham! Pra fazer cocô, abaixe as suas calças! Abaixe! Aperte a sua barriga! Aperte! Todos prontos? Vamos juntos! Um, dois, três... Vamos lá! Muito bem! Força, força! Força, força! Mais um pouco! Força, força! Mais um pouco, força! Uau! Isso foi bom! Fui bem na privada! Obrigada, Pinfon e privada! Você vai me ver todos os dias, certo? É claro! Eu prometo vir todos os dias! É uma promessa! Ei! Pode entrar! Abaixe as suas calças depois! Depois a cueca sente na privada e faça xixi! O xixi vai pela privada, xixi, 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 xixi! Tchau, privada, te vejo no próximo xixi! Na privada, na privada, na privada, na privada! E faça! E faça! Cocô! O cocô vai pela privada! Cocô, 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 cocô! Tchau, privada! Te vejo no próximo xixi! Eee! Oba! Já sou bem crescidinha! Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinfon Plus! Experimente agora gratuitamente!